E aí, fala galera, uma Reconsoft na área trazendo pra vocês mais um Copa Arrancadão aqui dos sonhos, mano Você que gosta de Copa Arrancadão, meu querido, compartilha um vídeo pro amigo seu Fala assim, se inscreve no canal desse doido aí, mano, que eu preciso que ele chegue um milhão esse ano, beleza? Compartilha o vídeo, galera, imagina, dá 20 mil visualizações no Copa Arrancadão Se todo mundo compartilhar, mano, e vier um, são 40 mil visualizações, então dá essa moral pra nós aí E compartilha o vídeo, é o nego, deixa o like também, que não custa nada, o dedo não cai, você só faz assim Deixa o joinha pra nós aí, beleza? Qual que é a meta de like hoje, o Imanci? Correu É, 5 mil, 5 mil porque tá muito difícil 5 mil? Eu vou... Tá muito difícil, né? 5 mil e quebradinho, 5 mil e quebradinho, fala aí o quebradinho 5 mil e 40 Aí, ó, Samuel falou, 5 mil e 40 5 mil e 41 5 mil e 41, aí, ó, gostei Vamos lá O Gaia Médio é tão do conto que ele bota um 1 ainda É, isso aí, 5 mil e 41 Mano, a galera tá querendo um Copa Arrancadão de um milhão, bora? Tem um tempão que a gente não faz, vocês têm dinheiro aí? Aí o que? Vai ser o último... Um milhão? Um milhão? Eu tenho, mas vai ter uma... Se for de um milhão, eu tenho É, só um milhão Eu tô até 20 Aí, ó, tem até 20 Ó, quem que falou que vai ter 20? Vai ser minha última milha, vai embora Nossa, tem até 20 Ô, velho, eu tô tão flavão aqui, mano, com meus 100 milhões aqui Mano, ó, o que que falou até ter 20? Agora eu fiquei curioso Foi tipo uma voz feminina, né, nego? Ficou assim... Ai, eu tenho um milhão, mas eu não sei Ai... Ai... Ok, ok, ok É, começa nóis Ok, ok É, quem que é? Vou o Lázaro mesmo? Não sei Quem que é o primeiro? Não, pera, não, foi o Biel pra Chuel Ah, foi o Biel Quem que é o primeiro? Biel pra Chuel Biel, Biel, macerati MC12, versione Corsa É o MC12, só que é um Corsa Entendeu? É o MC12 com motor de coça O véi X99, nós tão conversando fiada aqui Eita, o leilão já foi concluído O leilão já foi concluído Pera aí que eu vou rodar de novo Mano, roda de novo, roda de novo Pera aí que eu vou rodar de novo É igual o fit cupê, pô Ai, porra, né Pera aí, pera aí Ô mano, hoje eu não tô sabendo fazer Copa Arrancada ou mais não Olha isso Tô, tô resetou Rondet Lampo, né, foda Morte, ó, Rondet Lampo, morte Dos anos sem gravar Morte, ó, Rondet Lampo Ô mano, vai ser um milhão mesmo Agora vai ser um milhão mesmo Aí, vamo lá Quem que é o próximo? Ah, não, próximo não Continua sendo ele Ah, ó, lembrando a vocês que eu faço live de segunda a sexta, tá, rapaziada Aqui na... Nossa senhora, Ferrari 599 aí, mano, Patu Passo live Na roxinha Passo live aqui na roxinha De segunda a sexta Vem cá, dá essa moral pra nós Canal do Senhora Soft também Tá postando vídeos todos os dias assim Que 15 Estou agora É, que mais? Instagram Discord Discord É mesmo, rapaziada O Discord tá liberado pra todo mundo Só você ver aí na descrição E entrar aqui no Discord E tamo junto E aí o Clashuel ficou de 599XX, beleza? Nossa, eu não menti isso Tá com a X, mano Eu limpei o bagulho de novo, véi Mano Eu tô apertando a caralho do vídeo Eu tô apertando o bagulho errado, mano É, muito Tô, véi Hoje não... Como é que grava mesmo? É, como é que grava mesmo, véi? Eu tô emocionado, mano Que hoje tem um evento muito top Esqueceu, esqueceu Quem que é o próximo? Fred Hokage Fred Hokage Ford GT40 MK1 Aí, já pega ele aí, ó Pega aí o nome do vendedor e compra Tá? Ó, lembrando Tem que comprar e já ficar lá Já no copo anacadão lá Beleza Vamo lá Agora vai, agora vai, agora vai Avançado Aí, agora Agora foi ele no, irmão Quem que é o próximo? Manicure Manicure, só Manicure, vem coisa ruim Lissampus É bom ele Nossa Ele, ó Nós tamo rindo De novo, véi Nós tamo rindo Mas esse carro já ganhou duas vezes Eu já ganhei três vezes com ele, eu acho Não, duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ele é esquisito As duas vezes fui eu com esse Ele é esquisito, negão Ó, você que tá aqui na live aqui Quer vender um carro de um milhão Já aproveita Já coloca lá já É É Vamo lá É Ó, quem que é o próximo? Lázaro Lázaro Vambora Lázaro Olha o classe X Nossa Olha o classe X Olha o classe B Nossa Tudo Olha que eu vi Não, mas Mas não é o Supra que é o 2JZ não Mas na hora que eu vi Supra Eu falei Ih, mas esse Mas esse tá de 2JZ, Michael Tem como botar o 2JZ Então ele já É Acabou o vídeo então, rapaziada É nóis Deixa o like Deixa o like Até amanhã Pega esse bagulho aí então Pega aí Vamo ver o que que pega Quem que é o próximo? Agora é o Mad Master Mad Master Meu Deus do céu Vamo lá, Mad Tá se confiante? Não, pulsar já veio Tô não Tô não Tô Tô Ah não, mano Ah não, eu não deixava Ô Gima Aí, Gima Aí, Gima Pô Eu que tenho essa gravação É, você tinha que ter entrado nessa gravação aí, ó Pra você gastar um milhão Pois é Eu só me lasco Quem já tá pra fora aí, já dá um dinheiro pro Gima Que o Gima é pobre, tá aí Eu também, dá pra ir É, ele conseguiu Eu também, tô com um milhão só Eu não tenho dinheiro não Olha, mano, só tá vindo esse pulsar aqui, véi Pera aí Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Eu não sou banco pra dar dinheiro, Mike Leilão dos pulsar É, eita Leilão dos soft Quem que é o próximo, Zé? Quem que é o próximo? Coisa ruim Nossa, esse é forte, hein É forte Ih, ia se ferrou Merda, merda, merda Ih, ferrou Ele pegou uma Fórmula Drift Ih, mas tem um pulsar Ah, não ferrou nada, fio Não, o Ska já ganhou aqui, hein Esse carro é bom Mas, 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 mas fazendo tunagem Esse aqui não pode mexer Nossa, é verdade Ele se perdeu É Que lasco Eu só sei do lado da pô Que lasco, Zé? Quem que é o próximo? É, Mike Quem que é Mike? Ah, o Mike Ah, eu, Mike Caralho, o pessoal tá vindo pulsar, mano Aí, Jimp, Wangre, ULimited, Devdesign Não, ele é grandão Tá vindo pulsar, fio Não, Agro Boy E tá tunado ainda E tá tunado ainda? Agro Boy é foda Nossa Não, o Agro Boy é o Guima, né, mano? Pena que ele tá no vídeo Ah, é, oi Vamos lá, vamos ver o próximo Vamos ver o próximo O próximo de hoje é... Tomador de todinho Tomador de todinho Ai, meu Deus do céu Vou até tirar o fone pra ver Oxi Calma, gente Vou até tirar o fone pra ver Vou até tirar o fone pra ver Não, não, não Já tem Já tem Ah, já veio Vou jogar um pra baixo Você sabe que se eu jogar um pra baixo aqui A chance de vir merda É grande Como é que você vai vir merda E aí, Samuel? Tá confiante? Ó, eu vou dar uma moral pro Samuel Eu vou dar uma moral pro Samuel Não, cê quer um pra baixo ou dois pra baixo? Eu, ó, vou dar uma moral pra tu Vai pegar um charutão Ah, vai um pra baixo, um pra baixo Um pra baixo, um pra baixo Ah Um pra baixo, um pra baixo Já veio Já veio Já foi Já foi Já foi, já foi Já foi Já foi, já foi Nossa, que sorteio Falei, mano Eu falei que ia pegar um charutão, mano Eu disse Ué, não era pra rodar de novo? Não, ué Eu falei pra baixo, não veio a rodar de novo Não, não Cê tá viajando Eu jogo pra baixo de novo, Samuel Cê tá doido? É Ah, velho, não acredito É, ué Aí se viesse alguma coisa boa pra você E rodava de novo Tá vendo? Mas já que veio um carro bom Vamos lá, que que é o próximo? Eu sou do azar, cara Eu sou do azar, Samuca O que que é o próximo? Tiago Mandraca O Mandraca Pera aí, Mandraca Eu vou sortear de novo aqui Porque eu não sei o que que tá acontecendo Que só tá vindo pulsar, velho Não tem promoção, Maicon Aí, ó Parou Ô, vou voltar nos pulsar tudo também Né, que doida Não, ela anda Essa daí anda Essa daí anda Não, ela é rara pra caramba Essa daí anda Pega ela aí, compra aí Eu queria comprar ela Porque eu não tenho não Mas você compra aí Nossa, ela é 6 milhões, velho Que ódio Ô, velho Ela, ó pra você ver, mano Eu queria comprar ela Ela é 6 milhões pra eu perder de novo Não, ela é 1 milhão e pouco, pô Essa daí Não, tá não Quem que é o próximo? Vitor Black Vitor Black Parou O cara postou 8 no Supra, velho Veio, veio Veio Ó, nossa Pegou um brutão, hein, velho Olha É o Brian É o Brian Droga É o Brian, meu irmão É o Brian É o Brian É o Brian Literalmente, droga, é o Brian É o Brian É o Brian É o Brian Quem que é o próximo? RPG RPG Vamos lá Vai soltar um micho hoje, RPG Ó Nossa, RPG Nossa, que piada Nossa, que piada É A piada mais bacana Foi o carro que ele pegou A piada mais legal Foi o carro que ele pegou Meu Deus Miura Vamos lá P12 P12, aham Deus tá vendo Ai, meu Deus Cuida boa, Michael V12 tinha um cavalo, né Zé Paulinho, o último Isso Vamos lá, Zé Vai vim, merda Último e pior Não, vai vim, não Vai vim, não Vem supra Ó, peraí Miura, pulsar X99 GT40 Ai, nossa, mano McLaren Speedtail Cuida boa Uma Speedtail é da hora É muito cagado, né Não dá, velho Mas não dá pra mexer É original, pô É original Vai dar conta não Rapaziada Vou turnar meu carro aqui Que carro que foi o meu? Eu não rodei ainda pra mim, não? É uma Fórmula Drift Fórmula Drift Fórmula Drift Não vem não, ladrão O Fórmula Drift era meu? Não, velho Vocês falaram o Mike Vocês falaram o Mike Vocês não falaram o Mike Não Fórmula Drift era o seu Não, Lalao Não, Lalao não, velho Eu nem sabia que era pra mim, não Lalao Era pra tu Beleza Eu pego ela aqui Não dá nada, não Rapaziada A gente já volta É, rapaziada Voltamos aqui Daquele modelo Fred Mayuri vs Fred Hokage Vamos começar essa palaçada aí Eita, lasqueira Olha o pulsarzinho do demônio Será que ele vai dar conta do Ford GT? Mano GT40 é bruto, velho Não sei não, hein Gui, mano O que tu acha aqui, mano? Sai Vamos no pulsar Vamos no pulsar Vamos no pulsar, Medi Você acha? Eu vou no pulsar também Caramba, velho Não tem ninguém querendo o Ford GT Beleza Vamos lá Um Dois Três Olha Não, vai passar Vai passar Passou Ihhh Valei que ia dar pro Ford GT, ó Não parou a Fred Não parou a Fred Valei sim Valei sim Oi, oi, Roman Olha É PRT Guima vs. Lázaro Vamos ver Nossa É que eu acho que eu tô no grill Olha, Guima Oi, Guima Oi Oi, Guima Fudeu Tá todo mundo ferrado Vamos ver o que que vai dar O que que vocês acham Bora Deixa nos comentários Um Dois Três Haja coração Você só vê aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico Lembrando a vocês Que o Discord está aberto aí na descrição Fica à vontade E o Supra foi pra vala Uiii Nossa Guima Guima Uiii Eu vou mandar Eu vou mandar É, é hoje Será que é hoje? Será que é hoje? Ô, velho O Guima nunca ganhou É eu e quem? Ixi, é eu e o médio, velho É o império Nossa Nossa Pua, ferrou, hein Mano, eu fui vendo a previsão do time Ferrou É só uma limousine, Mike É só uma limousine Será que dá médio ou médio? Eu acho que vai dar Quê? Médio ou médio? Tá, tá É, ele não tá confiando No meu ovo, na minha Vamos lá, mano Vamos lá Vamos tentar Vai lá Monta aí Um, dois, três Vai, meu amigo Olha o limousine, mano Olha o limousine Nossa, velho Nossa, velho Olha, mano Eu peguei 315 km por hora Mas demora muito pra chegar Tá ligado? Ficou três limousine na frente Três limousine É isso aí Mano, é um carro bom É um carro de drift, rapaziada Não tem como, tá ligado? Mas é uma limousine, né, Mike? Ah, mas é uma limousine Mas é uma limousine e chume, né, velho? Mano, perdi Perdi pra limousine, viado É, galera Teve muito que fazer, não Eu peguei um carro de drift, rapaziada É muita sacanagem, tá ligado? Olha a cadeira do Mike Eu vou cair na final Vai cair na final Vai Esse racha aqui vai ser da hora Samuel versus Mike, mano É da hora um quase versus dois Contra um quase versus um, né? Mano Eu falo um bagulho pra você Quem que vocês acham que leva? Deixa aí nos comentários Eu confio, Samuel Confia, vamos lá Um, dois, três Tá feia Nossa Ah, não Se não for o Samuel perder O Mike Desistiu, desistiu O Mike, tipo assim, ele desceu a traseira desse carro Tipo assim Não tá bugando Mas, gente O carro de arrancada não se usa Não, velho Vocês abusam do bug, tá ligado? Vocês abusam do bug Você não, Mike É carraqueado, velho Carro de arrancada é carraqueado Você ia lá, 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 lá Vai lá, 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 lá Vai lá, 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 lá Faz favor, faz favor Levanta aí Beleza Porque senão a galera aqui A galera não perdoa não, filho A galera do cancelamento aqui É nervosa, Mike Vamos lá Vamos lá Chama um vai Tiago Mandrake vs Vitor Black, mano Vamos ver o que vai dar, hein Um Dois Três Eu confio no Lalau Vai Então, por gentileza aí, gente Mas o três é o que vale Não sai o três Não sai o dois O três é o que tu tem que escutar Ó, estão preparados? Estão me escutando? Sim Um Dois Três O Lalau morreu de novo Nossa, mas Aqui Pra quem não sabe Pra quem não sabe Aquele R34 ali Tá S2, né, nego Ele deu um mortal muito lindo Naquele carro de um milhão dele ali Ah, pois joguei esse trem fora Agora valendo a última vaga pra semifinal Temos um Miura V12 e um Speedtail violento E agora? E agora? Speedtail tá original, eu acho É Tá, tá original Original O que que vocês acham, Miura? Ah, a Miura é manga Sento sincero, eu acho que eu vou perder pra Miura É, vamos lá então Será? Ai, mano Miura tá com o pneuzinho de arrancada, nego Ah, é verdade Vamos lá então Um Dois Três Valendo Tá na maldade, amigo Ah, o Speedtail, o Speedtail, o Speedtail Pré de Hokage Espera aí Vamos lá, Guima Bora, Guima Pra hoje, Guima Bora, bora, bora Bora, bora X versus S2 X versus S2 Ô, mano Eu não sei o que que vai dar Eu não sei Sério mesmo O Fordzinho tá muito violenta Mas vamos lá Um Dois Três Eita A 599 A 599 Gritando Ouvindo Fala dele Fala dele Ô, mano Olha, eita Fred Hokage Deu um mortal Nossa Ó No Fred Hokage Não dá os mortal Deus Num copo freestyle, né, velho É Pô, mano Não dá, mano Não dá, velho Vamos lá Mad Master Versus Mike Nossa, um jipe Versus uma limousine Você acha que você passa Pra procurar o Mad? Mais aleatório impossível Eu acho que não E pensa o seu negócio, mano Que o youtuber Ele é o pau E o Mike O outro O outro Vamos lá, então Um Dois Três Nossa, limousine Nossa, limousine, velho Não tem base, não, velho Não tem não, velho E ela tá dando Respeita a minha limousine Do Joginho Cara, que porcaria Mano, que limousine é essa, mano? Sem base nenhuma Sem base nenhuma Mas ela não aguenta chegar na final Eu acho que ela não aguenta chegar na final Ela já tá na final Ela já tá na final Não tô falando Eu acho que ela não ganha, não Ela não ganha, não Não é possível, tá ligado? Tem o Gima da vida, velho É, não tem base Mano, imagina se um Vamos lá Vitor Black Versus Zé Paulinha Eu vou tomar um couro aqui agora Mano, agora eu não sei o que que dá também, não Tem um bagulho aí Ah, eu acho que dá Speed Tail É um racha bom, hein? Dá um racha bom, hein? Eu acho que dá o Lau Lau Eu também acho que dá o Lau Lau Ah Não Eu vou ficar em dúvida Eu tô em dúvida Eu vou no Speed Tail ainda Eu acho que eu dou no Speed Tail Vamos lá Um Dois Três Ih, largou na frente Largou na frente Não 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 Olha lá A Speed Tail buscando A Speed Tail buscando A Speed Tail buscando Nossa, buscando, buscando, buscando Se tivesse mais pista Mais pista Mais pista aí, é Vitor Black Está na final Vamos ver aí o próximo finalista O último finalista Acabou já Acabou já Tá na final já? Ô, louco Final Tem uma limuzia no final, Mike Já pensou da limuzine na final, viagem Ai, pai Tô na final Quer dizer Nossa Calma aí Dá-me limuzine na final Tá fazendo mais sentido É Dá-me limuzine na final não Ela já está na final Já pensou A limuzine é campeã Em cima de uma 599 Em cima de uma 599 De um R34 bagunçado Mano Vamos lá Preparados Sim, senhor Um Dois Três Vai limuzine Ah, vai dar 599 Deu não Ai, quanta emoção O Guima vai ganhar a primeira Ganhou Ganhou, velho Campeão Guima Campeão Joga aí Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Cadê? Sumiu Sumiu Sai daqui Sai seu Só aqui Aí Aí ele aí Aí ele aí Campeão Se joga o xixi Mano Deixa o like, hein Deixa o like Vem pra roxinha Valeu Vem pra roxinha